E aí galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao dia 4 do Diário de um Álbum. Estão curtindo? Deixem aí nos comentários já a partir de agora o que vocês estão achando dessa série e o que vocês acham que vai rolar no vídeo de hoje, ok? Comentou? Beleza, agora vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as guias, o que são as guias, como elas são gravadas, como que eu faço todo o esquema aqui, beleza? Eu vou começar já falando para vocês. Primeiro, gente, as guias, elas são guias para ajudar a minha produtora que fica lá em São Paulo na hora deles produzirem a música, eles terem uma base por onde começar. Então, eles vão escutando a minha guia e já pensando, olha, aqui pode ter uma guitarra, aqui pode ter uma bateria, aqui vão fazer isso, isso, isso e já vão montando a música em cima dessa guia. A guia, ela é feita por voz e violão, nada mais. E eu gravo elas aqui em casa. Agora, sobre o alvo, eu já tenho todas as composições prontas e a fase que eu estou agora já é a hora de começar a gravar as guias para começar a mandar para o pessoal, para eles já irem escutando, já irem se acostumando com as músicas. A gravação das guias eu faço assim, eu gravo aqui em casa mesmo, eu tenho um mic condensador aqui, eu tenho uma interface, tenho o meu violão, tenho os cabos, tenho tudo o que eu preciso para gravar as guias. Eu sempre começo no violão, lembrando uma coisa que é muito importante, eu sempre tenho que gravar escutando o metrônomo, então eu sempre tenho que ver o BPM da música certinho antes de começar a gravar. Então, ali é a hora que eu vou decidir a velocidade da música. Então, se eu quiser que ela seja um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais lenta, ali é a hora de eu decidir isso. Depois que você gravou, já fica difícil mudar. Então, ali na hora eu escolho o BPM, gravo o violão, quando eu vou gravar várias guias juntas, que é o que vai acontecer no álbum, por exemplo, eu gravo toda essa parte do violão e depois eu desligo o violão, troco o microfone e gravo todas as vozes de todas as músicas. Aqui é algo muito simples de se gravar, porque você não precisa ficar tão preocupado com todos os detalhes da música. O violão só está ali mesmo para mostrar os acordes, para mostrar o tom e as escalas que a música tem. Então, o violão está ali mesmo para isso, não é para ter já os riffs prontos, isso vai vir depois. E a voz também é bom você ter uma melodia mais formada, mas se você for criar vocalizes depois, ou se você for trocar alguma melodia desde que não saia do tom, depois de que a guia esteja gravada, não tem problema. Então, a guia de verdade é um negócio muito simples de se fazer, porque você não precisa ficar muito preocupado com tudo, a única coisa que precisa ter uma preocupação um pouco maior é a velocidade, é os BPMs das músicas. Depois de gravar a voz e o violão, eu mando para o pessoal, já como o nome base da música, que na maioria das vezes não é o nome final, é o nome só que eu penso na hora, para ter um nome ali na música, para a gente estar falando na mesma língua, mando a voz de todas as músicas, mando o violão de todas as músicas, e o BPM delas, e a letra delas. E é assim, eu mando lá para o pessoal, eles já vão escutando, e a próxima fase vai ficar para o próximo vídeo, que daí vocês vão ver, que daí que as coisas vão começar a ficar animais, vão começar a ser incrível, ok? Como sempre, um spoiler no final do vídeo, que eu mais uma vez não vou falar nada, mas olha gente, olha que baixo incrível, esse baixo eu peguei emprestado de um amigo meu, porque infelizmente eu não tenho baixo, gente, mas eu queria ter essa maravilha, olha que lindo, peguei emprestado de um amigo meu, e é isso, não vou falar mais nada, vai ficar por isso o vídeo de hoje, beleza? Muito obrigada por tudo, e te espero no próximo vídeo. Valeu!